Esse é meu Rio Cabaré Paradise Esse é meu Rio Parabéns pela performance maravilhosa Seu nome Meu nome é Sky Drag Escândalo, né? Olha, dá uma olhada nesse modelito dela E na cauda Olha aqui a cauda dela Você já tinha participado de um festival com manhãs? Não, eu nunca havia participado de nenhum festival Ao teatro E assim, foi um prazer muito grande Porque eu entrei em dois momentos muito legais O primeiro deles eu fui convidado para poder fazer o figurino E assinar a maquiagem e o penteado do espetáculo Então já fiquei super engrandecida por isso E depois fui convidada eu, a personagem Sky Para aparecer em alguns momentos E como eu sempre digo Por menor que seja a sua participação Que seja melhor Você fez muito bem, né? Parabéns Obrigada Quem, amiga? Bem, eu queria te perguntar o seguinte Como é que é participar de um festival? Cara, o festival foi muito bem organizado Muito bem estruturado A gente teve todo o apoio, toda a infraestrutura O pessoal do Célio Franco Da companhia teatral dele Não deixou nada a desejar É uma emoção muito grande estar voltando com Cabaré É um espetáculo que eu tenho há 15 anos E estou tentando lapidar ele cada vez mais Com um elenco agora divertidíssimo É, porque eu vi a primeira roupagem Inclusive eu participei, né? Participou Agora está totalmente diferente Está bem divertido Não é? Está mais, está uma coisa mais voltada mesmo Para o mundo drag Para o mundo trans Enfim, voltado para esse mundo Mesmo da noite Do Cabaré, da Boemia Enfim Estamos tentando profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho Bom, então sucesso e vocês vão ganhar, com certeza Sim, já ganhamos Cabaré Paradaise 2017 Vamos que vamos Posso só pegar Se adivina Querida, como é que é ser dona de um cabaré? Gente, ser dona de um cabaré é tudo de bom Falido ou não, não tem importância Perdi mais do que ganhei Mas não me arrependo De nada Adorei Bom, mas agora você Como ator O que você achou dessa nova roupagem? Então, eu como áureo de sá Ator Eu acho que foi um desafio muito grande Acho que o diretor Ele dedicou a mim a esse papel A essa confiança É claro que hoje é uma estreia Todos muito nervosos Mas assim, para mim Está sendo um divisor de águas Eu acho que a partir de agora Eu consigo me colocar Para fazer várias coisas Porque fazer um papel De mulher Todo amarrado Desse jeito aqui Gente, não é para qualquer um Você perde a voz O fôlego É uma coisa de louco E os alfinetes te espetando Toda hora Tem alfinete Detalhe, olha o salto Deixa eu ver Olha Gente, a gente tem que perceber os detalhes Quanto tempo você demora para se arrumar? É, é para poder colocar O espartilho Eu preciso sempre de ajuda Já leva uns 10 minutos Aí depois tem que colocar a calcinha Colocar os enchimentos Aí depois vestir as meias Colocar o peito Aí você tem que encaixar a roupa A maquiagem já levou uma hora Então aí já estou com duas horas já Para poder ficar pronto E aí depois você ir na troca de roupa É um Nossa, é uma loucura É muito tempo, né? Mas tudo vale a pena Quando a uma não é pequena Mas o resultado foi 10 Parabéns mesmo Mauro Parabéns Eu vi você nas duas versões Muito, muito, muito legal Pois é Já fiz o Micael Já fiz a drag E agora cheguei na Madame Melissa Carmen Olha, te adoro Obrigado pelo carinho Beijo Vamos continuar Porque tem muita gente Para a gente entrevistar Vem que vem Bom, essa é a Camila Mota Gente Que modelito Ui, gostou Gostou Modelo de Leandro Rangel É, a Camila me fala aqui uma coisa É, como é que é você reestrear Com uma roupagem diferente Nesse espetáculo Cabaré Paradares Ai, é maravilhoso, né? É outro espetáculo que a gente está fazendo, né? E é uma emoção muito grande Porque esse foi o primeiro espetáculo Que eu fiz Quando eu cheguei aqui no Rio E aí depois de nove anos Fazendo ele novamente É só emoção Muita emoção mesmo E o mais engraçado É que está no festival, né? É, isso é bem bacana, né? A gente está nesse festival Podendo mostrar para as pessoas O cabaré Numa nova versão E é muito legal Parabéns E olha Quero ver em cartaz Ai, vamos torcer para que isso aconteça Muito grata a você Ao Daniel Por estar vindo aqui Fazer essa matéria No Gente Carioca Mas essa Essa Francesinha Ela está Dá uma voltinha aqui, por favor Ui, ui, ui Espetáculo Eu não sei se eu chamo você de Ai, está todo, todo Como você dança, né? Ai, obrigada, gente Minha primeira formação foi Antes de ator Eu sou bailarino Então, isso me dá um suporte muito grande E é um plus a mais que a gente tem Para abusar em cena Você está em outro espetáculo também, né? Sim, eu estou nos Infantes Scooby-Doo e Peter Pan No Teatro Brigitte Blair Aos sábados e domingos Aproveitando para fazer uma merchandising aqui É... Cinco e seis horas O que você achou de participar desse festival? Nossa, eu achei muito incrível Quando eu fui convidado pelo Bruno Eu fiquei um pouco com medo Porque era pouco tempo Ai, quando eu peguei o meu texto E eu vi o meu personagem Que ele estava do início da peça até o fim Fiquei com mais medo ainda Mas eu falei assim Quer saber? Vou cair de cabeça E foi isso que eu fiz Cai de cabeça Muito estudo A gente se encontrou toda vez na semana Sabe? Muito trabalho E foi incrível demais Foi muito gostoso Vamos terminar com esse leque Mostra para você Vamos fazer um... Gente, carioca Invadindo a sua casa Olha o vento na cara Isso é gente carioca Eu não sei se é a Tina Eu não sei se é a Dione Eu não sei se é a Madonna Ela é tudo Ela consegue reunir várias mulheres Numa única mulher Ui! Ai, que susto Gente E os seus fãs? Meus fãs Meus fãs do Gente Carioca Ai, Cida Moraes Te amo, meu amor Me fala como foi Essa nova roupagem do espetáculo O que você achou? Pois é, menina A gente trouxe uma cara nova Tem uns meninos jovens Que trouxeram uma outra energia Para o espetáculo Você que já assistiu Duas versões que a gente já fez Eu participei das duas anteriores E essa é a terceira E está sendo maravilhoso É assim a minha despedida do Rio de Janeiro Estou indo embora Vou voltar a morar em Salvador Sou de Salvador, Bahia Mas estou indo feliz Metade do coração fica aqui A outra metade vai junto Eu levo todo mundo que eu conheci você Todos os amigos que eu fiz aqui em Salvador Levo no coração Esse espetáculo Essa personagem Tina Jackson Que me deu tantas alegrias Agradeço muito ao Bruno Muniz Pela oportunidade Que escreveu esse texto lindamente E eu me divirto fazendo E eu acho que é isso Teatro é arte Também para divertir É entretenimento também E eu tenho o maior orgulho De fazer o que eu faço Parabéns, obrigada Tina Obrigado a você Gleidson, Tina Enfim Ela é uma artista Obrigado, gente carioca Obrigado, Cida Moraes Um beijo do Gleidson Costa E um beijo da Tina Jackson Ai, meus fãs Bem Ufa, ufa, Vera Menina, essa é polivalente Ela é diretora Ela é produtora Enfim Essa versão desse novo espetáculo O que você achou? Olha, ficou uma beleza Essa é a quarta montagem Se não me engano Do Cabaré E a cada uma A gente vai aperfeiçoando Tirando o que não funciona Colocando outras coisas Mais atuais E é assim que o Cabaré funciona Tipo o teatro revista Que você tem que usar O que está acontecendo no momento Para fazer graça Para o povo rir Porque a função do Cabaré É fazer o povo rir E eu acho que a gente conseguiu Eu acho que você atingiu Sim, Daniel Obrigada pela presença de vocês Sempre tão simpáticos Estão sempre convidados Vips Para qualquer espetáculo Que eu esteja Imagina, Vera Eu só queria te dizer Que eu tive a honra De ser dirigida pela Vera E obrigada E na próxima Lembra de mim Lembro, claro Sempre Estaremos juntos Vamos que vamos Porque a gente carioca Invade a sua casa Mostrando o que acontece Na cidade maravilhosa E onde quer que aconteça Algo interessante A gente está lá É isso aí Gente carioca Eu faço parte Eu também Eu vou falar não De hoje Vou falar de tudo Até agora O que a gente falou É uma coisa Totalmente diversificada Dança Comédia Drama Nelson Rodrigues Peça feita Para o próprio Para o próprio equipe Também é autor Autoral Então tudo isso É uma coisa gostosa A gente está aqui Numa reflexão constante De todas as peças Se demorais da Tijuca Para o Gente Carioca Agora é contigo Resc Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634